A autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma. É ser capaz de confiar, respeitar e sobretudo gostar de si mesma. Tudo isto para convidar-vos a acompanhar a um workshop que tem como tema a autoestima. Porquê da escolha deste tema autoestima? Foi uma decisão da equipa. Eles chegaram à conclusão de que dos temas que não são muito abordados e a autoestima é fundamental. Eu pessoalmente também já tive problemas com a autoestima porque era muito influenciado com os meus amigos. Porque nós acreditamos que a autoestima tem a ver com a forma com que a pessoa se apresenta. Então eu vestia de uma forma diferente e exatamente não sabia de onde eu me situava quanto à minha autoestima. Quem me atrofiare, quem me atrofiare, quem me atrofiare, quem me atrofiare, com nada, amor, com nada, 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 com nada. O que é que é atrás? Pense o workshop sobre a autoestima. A princípio foi-me dado o convite. Gostei do tema porque é pertinente e só vivei a assistir. É um workshop com um tema muito pertinente e interessante, visto que ultimamente os jovens têm tido uma autoestima muito baixa. Então eu gostaria de participar, como estou fazendo agora. Optei por participar dele para ter mais informações sobre isso. Eu sempre tive uma dúvida com relação à autoestima e à depressão. Eu consegui colher hoje que a depressão pode ser adquirida através da falta de autoestima. Porque eu estava naquela época que a autoestima tu conseguias deixar de ter devido à depressão, mas não. Tu adquires a depressão devido à falta de autoestima. Trazemos as verdadeiras e as inovações sobre a autoestima que os cientistas têm durante os 40 e os 30 anos investigado. Nós trazemos sobre a autoestima, quer seja em todas as idades, falando sobre a verdadeira idade da autoestima que é a nossa infância, que renasce sobre a nossa família até a nossa idade em terra. A autoestima vem de criança. Mas há crianças que, por exemplo, no seu impacto que foi à escola, ela foi com a sua autoestima. Porque em casa ensinaram que o bebê tem que ser assim, tem que se comportar bem, tem que ser bonito. Mas quando chega à escola, às vezes o educando tira-lhe essa autoestima. Porque vai lhe ensinando que você é burro, porque o teu colega sabe mais do que você. E há uns que crescem com isso, porque depois chegam à depressão. Há uns que não conseguem controlar a depressão e aí estragam a sua juventude. É na família, que é o núcleo da sociedade, que a gente começa a tecer este dom, este princípio, para que amanhã possamos ser os herdeiros da verdadeira autoestima. Na nossa sociedade, sobretudo a juventude, a maior parte estão com autoestima bem elevada ou com a autoestima em baixo? Não temos estatísticas quanto a isso. O que eu posso falar é em termos de vestígios de autoestima baixa. Isso nós temos, de facto. Muito? Temos muito, sim. Temos muito. Quando, por exemplo, nós utilizamos, pintamos a cor da pele, está a demonstrar logo que com a cor anterior não temos a autoestima. Pintar a cor da pele como, sim? Exatamente, por exemplo, com os produtos que alteram a tonalidade que nós temos. Quando alguém, por exemplo, diz que escurecer um pouquinho é um sinal de preocupação. Portanto, o claro tinha que ser o desejado. Quando as pessoas, por exemplo, fazem recurso de bens materiais para sentirem-se bem, denota-se, obviamente, que estamos em presença de alguém com uma autoestima baixa. Quando alguém, por exemplo, professor sem competência, usa da arrogância, demonstra, de facto, que não tem confiança em si. Temos muito isso na sociedade angolana. Exatamente. Nós temos esses vários outros sinais que poderíamos aqui apontar que, de facto, demonstram que temos muita gente com uma autoestima baixa. Esses teus sapatos de capital, os teus velhos sapatos de capital, que continuo percorreram as ruas da cidade capital e que se portaram o autor e isolado pelos teus pés em dias de são infernal. Esses velhos sapatos sabem que não os tens dos pés apenas por violado, não. É daquelas pessoas que olham para o espelho e dizem, não, eu sou bonito. És daqueles? Bem, sou, sou, sou dessa história. Espera que ninguém lhe elogie? Não, não exagero, mas os meus amigos elogiam, até desconhecidos elogiam, se calhar são mesmo bonitos, né? Então, creio que conheçam e me sinto melhor. A autoestima começa por si mesmo, no interior de si mesmo. Então, há que você estimar-se e há que você analisar-se. Faz isso sempre consigo. Com certeza, faço comigo e é como se fosse o pão de cada dia. Eu sempre vivo com a minha autoestima em cima. Independentemente de estar triste, não me deixo de falhar com a minha autoestima. Autoestima. Posso até algumas vezes falhar e estar triste, mas a minha autoestima não. Seja no serviço, na escola, com os outros, estou sempre bem. Mas porque o suor do trabalho das tuas mãos, não é valorizado na hora de se pagar a população. Mas se esses apenas pudessem falar o quão cansados estão. Se apenas pudessem pedir descanso por alguns dias, quem sabe até a aposentadoria. Eu tenho certeza que não fariam. Vim cá participar num workshop sobre autoestima, que é para falar sobre a área de beleza na autoestima. Visto que a autoestima também tem muito a ver com a beleza. Como é que a pessoa sente-se, se há pessoas que se sentem muito para baixo. E também para mostrar que a maquilhagem também levanta a autoestima da pessoa. Vou dar dicas sobre a maquilhagem e também, neste caso, haverá teoria e prática. Porque não vamos nos limitar simplesmente na abordagem. Vamos mostrar a prática, como é que as pessoas devem fazer uma maquilhagem simples para o dia a dia. Todos nós somos iguais. Com os nossos defeitos e imperfeições. Somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Então não tem porquê nos sentirmos mal, pensando que nós não somos capazes disso ou daquilo. Muito pelo contrário. O que o outro é capaz, nós também somos capazes. Então, bora lá levantar essa autoestima, porque a vida é contínua. Não tem motivos que é para ficarmos aí, a nos desesperarmos. E no meio desta sala, que eu termino mais uma reportagem do Flash, assim foi este workshop sobre a autoestima. Por favor, não deixe que ninguém o coloque para baixo. Esteja sempre com a autoestima para cima. Que nós, Flash, estaremos sempre aqui do outro lado, para dar aquele suporte. Beijinhos do HC. E até o próximo Flash. Tchau.